Eu acho que é mais uma oportunidade, foi uma verdadeira, uma roda, né? Acontece que quando eu comecei, gente, eu só tinha algumas ferramentas manuais que meu pai me deu e uma dica. Ele falou, Silvio, dedique-se de coração. Como eu não tinha verba para fazer propaganda, divulgar o meu trabalho, fazer clientes, eu falei, então vou usar o verbo. A minha estratégia era muito simples. A cada cliente que fosse a minha borracharia, eu atenderia tão bem que quando ele precisasse novamente, ele voltasse e ainda trouxesse outros clientes consigo. Sempre pensei assim, com certeza o meu cliente tem alguém na família dele ou no trabalho dele que também precisa de uma borracharia. Então ele vai ser o meu propagandista. Eu vou criar um exército de propagandistas dessa forma. E deu muito certo. Passei a ver coisas assim que me emocionaram, me emocionam. Pessoas cruzando a cidade para contar com os meus serviços. Tenho vários cases, não vou contar 12 em razão do tempo, mas para vocês terem uma ideia, até o outro dia mesmo eu estava contando.